A Kowalski, da Polônia, é a última a competir aí na trave. Entrou de rolamento pra frente, uma entrada bem simples. Tem o menor valor no código. Aí a reversão pra frente, sem as mãos de Flick Flack. É um ida e volta. Movimento pra frente e pra trás. Estrela sem mãos, opa! Olha, ela não caiu, não perdeu um ponto, mas ela pode perder meio ponto nesse desequilíbrio, porque foi muito grande. Aí dois saltos de dança pra cumprir o requisito. São cinco requisitos obrigatórios na trave que a atleta tem que realizar. Salto de dança muito bom, viu que ela joga a cabeça pra trás de novo. E assim ela aumenta a dificuldade. Reversão pra frente, sem as mãos. Salto de dança. Parecia que ela ia emendar alguma coisa ali e parou. É, talvez fosse uma sequência junto com esse mortal de lado, mas como ela desequilibrou ali, não conseguiu fazer. Agora vai pro giro, ó. Giro, com a perna na frente. Ah, e aí ela segue logo um outro giro. Vai ganhar pontos aí. Porque fez dois giros ligados. E aí ela faz mais um giro que a gente chama de illusion, ou o giro do mergulhador. Alguém torcendo muito ali na torcida. É verdade. Ele tá desesperado com esse desequilíbrio. Um salto lindo com o pé na cabeça, mas desequilibrou no final. A parte de coreografia também deixa um pouco a desejar. E aí ela sai de ao ar dar com pirueta na ponta da trave. Tem um valor de dificuldade alto essa saída. Cumpre com a exigência do código. Mas uma série desequilibrada, né? Acho que fica a romena lá na frente mesmo. É, o padrão da romena foi muito mais alto do que as outras ginastas têm apresentado na série de trave. E ela se destacou. Ela se destacou muito. Ela colocou um nível muito mais alto. E dificultou, principalmente para as que vieram após a apresentação da romena. Tem uma ideia? A romena, a Andréa Eugênia Monteanu, fez 14,400. Foi a única que pontuou na casa dos 14. Logo depois dela, com 13,875, aqui em Janas, da Alemanha. Estou esperando a nota aí da atleta polonês. É, aí você viu de novo o giro do mergulhador, desequilíbrio. Esse foi o giro com a perna elevada a 90 graus. A perna tem que estar na horizontal. E ele emendou outro giro ali para ganhar a ponte. E olha as saídas. Se chama-se ao arbar ou pontapé à lua com uma pirueta. Saída difícil. Ela chuta a perna e faz a pirueta. Carpou um pouquinho no final. Quer dizer, ela tinha que ficar o corpo estendido o tempo todo. Ela teve uma leve flexão no quadril. E o Tkowska Kowalska, da Polônia. Bonita atleta da Polônia, por sinal. A última que competiu aí na barra. E demorou um pouquinho aí a nota. Ela teve alguns desequilíbrios grandes durante a série. Deve estar dificultando um pouquinho a nota para os árbitros. Esperando a nota aí da trave. A última atleta que competiu neste aparelho. Já já teremos os dois últimos saltos. Do último atleta que vai competir no salto daqui a pouquinho. A arbitragem está lenta nessa competição. 13, 1, 2, 5. 13, 1, 2, 5. Beliscou ali o pódio. Ficou na quarta.